Olá pessoal, sou o Alex Santos, baterista dos Anjos, estou aqui esta noite em Tomar e venho aqui deixar-vos algumas respostas ao Luzo Drums. O concerto correu bem, tendo em conta que nós neste momento estamos a trabalhar o concerto da nova torneia que arranca em maio no Campo Pequeno, este concerto que nós fizemos hoje foi indo ao concerto que nós tínhamos preparado no ano anterior, portanto, também já era um concerto batido, portanto, sim, correu tudo bem, felizmente correu tudo bem. É assim, eu em março, quando todos nós, em março de 2020, quando nos deparámos com esta situação, eu parei, parámos todos, eu parei inclusivamente de dar aulas, estive bastantes meses sem dar aulas, entretanto, pá, comecei a ver que os concertos começavam a ser cancelados e em junho, julho, pá, fechei mesmo a agenda para não ficar frustrado com aquilo que estava a acontecer e foi um ano desastroso, como todos nós sabemos, o ano de 2020, que era um ano que nós, em março, a estrutura Anjos tinha cerca de 40 concertos já marcados em março, portanto, até a época alta ainda iríamos marcar mais alguns, certamente, e foi um bocadinho duro, mas pronto, fomos nos aguentando, entretanto, retomei as aulas assim que possível, passei a ter também a possibilidade de fazer aulas online, isso também me abriu um espectro um bocadinho maior a nível de possibilidades, que eu não tinha até então, e basicamente foi isso, foi sobreviver até podermos começar a fazer estrada novamente. O kit que eu usei hoje, portanto, eu sou patocinado por três marcas, fundamentalmente, que é a MapX, a Mainle e as baquetas de Raj, que é uma marca portuguesa, o meu kit é um kit Black Panther White Widow, que era um kit que era da assinatura da Anika Niles, na altura em que ela estava na MapX, tenho duas tarolas, uma delas uso como spare, aliás, tenho três tarolas, tenho uma 3.7, que é a minha tarola spare, que é a Blaster, a Black Panther Blaster, tenho a Sledgehammer, a Sledgehammer como tarola principal, tudo da Black Panther, e tenho uma tarola MPX da MapX também, mas uma gama mais baixa, de 10 polegadas, para dar aquele ataque mais necessário em algumas coisas. Entretanto, o kit é composto por 10, 12, 14, 16, bombe 22, tenho essas 3 tarolas, tenho também um pequeno timbala da Mainle, que faz timbala e snare, também ao mesmo tempo, e depois tenho o meu kit de pratos da Mainle, que é basicamente constituído por Dark Custom, neste momento tenho 3 craches Dark Custom, um China Dark Custom, prato de choque Dark Custom também, e depois tenho um Ride, um Bizance, um Bizance Serpent Ride, que é a assinatura do Derek Rody, e tenho um Splash Dark normal da Bizance, e tenho um Stack 1210 da Mainle também, e é basicamente este o meu set de bateria.